olá galera do youtube, olhe o Matheus do canal Dicas, trazendo mais uma dica pra vocês e hoje eu vou ensinar pra vocês como gravar um dvd de dados no programa A Shampoo, ok? então vamos lá, eu vou abrir aqui o programa do A Shampoo o dvd de dados ele pega mais ou menos até uns 80 cds, não só dvd mas só que não aconselho colocar muitos, deixar muito cheio o dvd, porque pode ficar dificultoso a gravadora ler quando é muito cheio, mas eu aconselho que deixe mais ou menos uns 70 cds que já está bom demais, a gravação de cd e dvd de dados, você pode estar gravando aí tanto cd de música, como qualquer outro tipo de arquivo, documento e muito mais, a gravação de dvd de dados, cd e dvd de dados, então a gente vai criar aqui um dvd de dados, com o programa do A Shampoo aberto, a gente vai clicar aqui e nessa opção aqui é funções avançadas, clicando aqui em função avançadas, a gente vai descer para essa segunda opção aqui, é criar um cd ou dvd de dados, então a gente vai criar aqui um dvd de dados, clica aqui, chegando aqui nessa página deixa tudo como está, e clica aqui em próximo, aqui em próximo a gente vai clicar aqui nessa opção aqui adicionar, eu vou aqui adicionar aqui onde está aqui meus arquivos, que está aqui na pasta de música aqui no meu pendrive, aí vocês podem, possa estar procurando aí onde está o arquivo de vocês, eu vou selecionar aqui todos os arquivos, vou clicar aqui com o botão aqui do mouse, selecionar primeiro, apertar aqui na tecla aqui do teclado e vou selecionar todos os cd e vou adicionar, adicionando aí todos os cd, vocês viram aqui que ficou aqui topado aqui, nessa marcazinha de dvd, então não é muito bom quando fica muito topado assim não, porque fica muito cheio, é como eu falei aí, é bom quando a gente grava um dvd de dados, que grava pelo menos aí se um cd, se um dvd de dados pega aí 80 cd, a gente possa colocar isso em 70, para não ficar, é muito difícil aí, quer dizer, tanto os cd, quer dizer, tanto os cd como os cd de arquivo, não fica muito topado, entendeu, então o que a gente vai fazer, eu vou excluir aqui um pouco, vou selecionar aqui um pouco aqui, vou excluir aqui mais ou menos, tirar aqui um tanto aqui, que é a letra z, vou clicar aqui com, no teclado aqui, no botão de delete, pronto, eu vou deixar aqui, é mais ou menos por aqui assim, aqui vocês veem que está colocado aqui, é de 0 a 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga, quer dizer, um dvd, ele tem 4 giga, 4 giga, então, se vocês selecionam aí, é uma quantidade, ele poderia ficar até onde, o limite aqui, né, até aqui nesse dvd, ok, então feito isso, é só clicar aqui em próximo, é, aqui, já deu aqui um sinalzinho de positivo, aqui, é no discozinho aqui, sinalzinho de positivo aqui, é verde, é, quer dizer, que está tudo ok para ser gravado, como eu já tenho aqui, é um dvd aqui, na minha gaveta aqui, é do meu computador, que está aqui, colocado aqui, marcado, está marcado aqui, é gravar dvd, então é só clicar em gravar, aqui, é o processo de gravação, está sendo, iniciado, vamos aguardar, esse processo de gravação aqui, é de cd e dvd de dados aqui, no, no programa A Shampoo, eu sempre eu fazia, esse tipo de gravação no NERN, só que eu descobri aqui, esse programa do A Shampoo, eu estou usando aqui o 9, e é muito simples e fácil de fazer, é qualquer tipo de gravação, seja ela dvd de dados, cd de dados, é criar aí um cd de áudio, é foto, um cd show, vai com fotos, e aí você consegue fazer várias coisas aí, aqui nesse programa, aqui do, do A Shampoo, entendeu, eu recomendo ele a todos, que é muito bom, simples e fácil de instalar, muito maneiro, e depois que eu estou usando esse programa, aqui do, do A Shampoo, eu não estou usando mais o programa do NERN, porque o programa do A Shampoo, tanto ele, é maneiro para se trabalhar com ele, como ele faz vários tipos de coisa, ele faz várias funções, que o NERN faz, e até mais, então eu recomendo vocês usar, aí o programa do A Shampoo, para estar gravando aí, o cd de vocês, cd de dados, cd de áudio, e muito mais, ok, opa, e voltando aqui depois, de alguns minutos aqui, e o processo de gravação, está terminando de fazer a conclusão, vamos aguardar aqui, mais um minuto, está finalizando aqui, o processo de gravação, aí, é do dvd de dados, aí, o dvd, ok, é concluído aqui, com sucesso, a gravação desse dvd de dados, e está aqui, é o cd gravado, aí, com sucesso, aí, todos os meus arquivos, aí, de mídia, ok, Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, se inscrevam aí no meu canal, eu tenho muitas dicas para mostrar para vocês, ok?